A música é o que mais me aproxima da minha ancestralidade, é uma conversa com os ancestrais, é uma retomada de energia, de conectividade, é o que mais me aproxima do ser supremo. Eu participo de vários grupos em Manaus, o Malumbo Dudu, participo do Maracatu Pedra Encantada e também sou rapper do grupo Mulheres em Rima. Ori, mulher, teu nome é resistência, tu que acorda cedo, todo dia na madrugada, sem certeza de nada, segue na tua caminhada, só pedindo em tuas orações, força e proteções aos santos e orixás, para que eles possam te guiar e te guardar do mal do inimigo, daquele que te fere, daquele que te oprime, daquele que tenta te calar, daquele que te faz chorar, mas eles só tentam e mesmo assim não conseguem te invisibilizar, porque teu nome é mulher. É sabedoria, é vivência, por isso talvez não se cansa de ter esperança de ver as irmãs num mundo melhor. Meu orime diz, segue mulher e não temas, mas se temer, seja igual tua mãe, que é tempestade, tormenta, chuvas e trovões, mas sabe dosar quando a fúria chegar, ser brisa fina e chuva leve, saber o momento certo para se apresentar. Um salve para as mulheres guerreiras, para as irmãs que juntas vão quebrando barreiras.